Estamos aqui antes do quilômetro 32, já passamos também o museu da escravatura. Em uma conversa, alguém me perguntou, como é ter esta cor? E saber que vocês são uma herança, lembrança, daqueles que nos colonizou. Finalizamos as imagens do drone, primeiro take. O drone está a descer agora, está a retornar à base. O videoclipe está a ser filmado pela ESC Filmes, vocês já conhecem, é uma produtora antiga. Aí está o Sambala, o rei de Medina. Este é o termo certo que você está a procurar, o rei de Medina. Nunca pode esquecer o rei de Medina. Cá estamos nós, terceiro dia de gravações. Vigiu o padrão. Qual a experiência de filmar este videoclipe? Eu sou amante da literatura, eu sou um profundo amante de livros. O que faltou para o manuflagelo urbano, fazer uma faixa com o Cota Justino Andanga. Transforme suas ideias e momentos em realidade, com serviços audiovisuais de silêncio. Desde casamentos, pedidos de noivados, alambamentos, palestras, videoclipes, documentários e campanhas publicitárias. Capturamos cada detalhe com qualidade incomparável. Entre em contato conosco pelo número mais 244-929-2574-96. Vive na Europa, América ou Ásia. Está a pensar em visitar Angola? Procurando um local tranquilo e com conforto? Durante uma semana, um mês ou o tempo que desejar, oferecemos-lhes uma hospedaria com conforto e apartamentos equipados, com todas as condições para que se sinta totalmente à vontade. Os nossos preços são altamente acessíveis e se mencionar que viu o anúncio no Vlogs do Primata, terá um desconto considerável. Localização Condomínio Jardim do Éden Lote 8 Rua do Rio Kwanza Junto ao Parquinho Contactos Mais 244-929-912100 WhatsApp disponível E-mail Ligue agora Estamos aqui antes do quilômetro 32 Já passamos também o Museu da Escravatura Estamos nessas imediações a fazer alguns takes Algumas filmagens do videoclip Do flagelo urbano, a.k.a. Sambala O Hermo O videoclip está sendo filmado pela EC Filmes Vocês já conhecem É uma produtora antiga E que faz bons vídeos aqui no país E o piloto de drone deste videoclip É o relatório autônomo Estava desarmando Vlogs do Primata Ubuntu Media Esse é o Mavic Air 3 O primeiro drone com inteligência artificial que a DJI lançou Um drone muito bom Filma em 10 bits P-load Imagem muito boa Tem duas lentes, duas câmeras Vamos começar o nosso take Vlogs do Primata Mais do Concanal É o modo de vida Já estamos Filha, não olhe para o drone Esqueça o drone Você olha para aqui como outro E vê se está filmando aqui Fica também nas melodias Está muito forte O tempo Tem muito tempo Na edição, na filmagem No drone A minha empuviada Faz da minha empuviada Vocês esquecem malas Faz da minha empuviada Tá tão reprovado Tem que fazer da minha equipa, a minha equipa, a equipa de profissionais. Sem apelos, nem agravos. A minha equipa de profissionais da Zul, a melhor equipa do mundo até agora. Finalizamos as imagens do drone, primeiro take. O drone está a descer agora, está retornando à base. Enquanto isso, a outra bateria está a ser carregada. Como aqui tem muita areia e também tem tapim, vou... vou aterrissar nas minhas mãos. Cá estamos nós. Terceiro dia de gravações. Vigiu o padrão. Qual a experiência de filmar este videoclipe? Cada videoclipe é um aprendizado. Sim, e... É verdade. E neste eu aprendi, ou tenho estado a aprender, que o trabalho de equipe é a melhor forma de alcançar grandes objetivos. E muito mais importante do que isso é trabalhar com pessoas profissionais que conheçam realmente e saibam aquilo que realmente estão a fazer. eu acho que é exaustivo, é cansativo, é muito trabalhoso sim, mas o resultado é muito melhor e acaba por superar todo o esforço, todo o cansaço, toda a exaustão que a gente vem acumulando ao longo do percurso. Eu acho que no final do dia, quando as pessoas virem o vídeo, vão perceber as minhas palavras e terão plena consciência de que tudo o que foi feito até aqui valeu a pena e deve ser, deve ser, deve ser, deve ser, deve ser considerado. As músicas do flagelo urbano são muito espirituais. Por quê? Primeiro é que nós somos seres espirituais e espiritualizados. Espirituais por conta da natureza humana. O ser humano é um ser espiritual. E espiritualizado por conta do nosso legado cultural, né? Os nossos ancestrais eram seres espirituais, eram seres de luz. E as minhas músicas são o reflexo de todas essas vivências, todo esse legado histórico, cultural, que ao longo de milênios, ao longo de séculos, temos vindo a cultivar. A minha música é energia cósmica, energia espiritual. E é isso que eu procuro transmitir e é isso que eu procuro passar. E é fundamental que tenhamos plena consciência de qual é o papel e qual é a importância da nossa música para a sociedade, para as pessoas que eventualmente virão depois de nós. As músicas do flagelo têm um grande teor literário. Eu sou amante da literatura. Eu sou um profundo amante de livros. e se calhar as experiências que eu tenho tido com livros, com pesquisas, com experiências de outras pessoas, de outros autores, têm contribuído para que eu, para que a minha música tenha um cunho literário muito acentuado. Eu acho que se a música não for capaz de levar as pessoas a refletirem, levar as pessoas a procurarem novos caminhos, novas vivências, eu acho que ela deixa de ter o seu papel fundamental, a sua função social. E é isso que eu procuro, é isso que eu busco, é isso que me proponho fazer enquanto um sujeito que tem plena consciência do papel da música para a construção de uma sociedade melhor e de um homem mais pacífico, do homem mais consciente do seu papel na sociedade. Quem escreve os roteiros dos videoclipes do flagelo urbano? Olha, sou eu. Eu escrevo o roteiro, faço a direção, depois fazemos também a realização, fazemos de tudo um pouco. Então o que é que o pessoal vai esperar desse vídeo? Bem, esse vídeo é muito afrocentrado, é muito voltado para questões de resgate da nossa identidade, resgate da nossa africanidade, da nossa afrocentricidade, enquanto sujeitos históricos e capazes de contribuir para que as pessoas tenham plena consciência de onde é que vem. Esse é o segundo videoclipe do flagelo urbano? Esse é o segundo, esse é o segundo. Tem que ser já agora? O primeiro foi Desapego. Tem que ser já agora? E este é o segundo da música Útero que vem no álbum de Gil Padrão. E este álbum tem data de lançamento? Em princípio sim, nós vamos lançar o álbum em novembro, no finalzinho de novembro, prefiro não adiantar datas, mas temos certeza que o álbum sai em novembro. Uma data que não conseguimos ainda avançar. Lembrar que o flagelo urbano é um rapper independente. Sim, sou independente. É fácil ser independente em Angola e lançar projetos sólidos? Não, não é fácil. Não é fácil porque nós temos custos. Isso é, a totalidade dos custos é nossa. Nós gravamos, misturamos, masterizamos, fazemos edição. Vamos embora, Samba. Nós fazemos tudo, 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 tudo. Pagamos os vídeos, pagamos a edição, pagamos o espaço, pagamos tudo, absolutamente tudo, sem contribuição. De ninguém. E como sabes, vivemos num país em que a cultura é filha... A cultura é filha... É filha de um Deus menor. E como tal, é relegada para o segundo plano. E todas as pessoas que fazem cultura em Angola, fazem cultura em Angola. De uma ou de outra forma, encarnam algumas dificuldades. Família, esta zona em que nós estamos é o famoso quilômetro 32. 32. Esta zona aqui. O famoso 32. O famoso quilômetro 32. A praia dos segredos. A praia dos casais. A praia onde dizem que acontece tudo. É aqui nesta região, quilômetro 32. Então é bem calmo. Então, poucas pessoas vêm para aqui. Principalmente, dias de semana. Vocês podem ver que... É bem calmo. Esta é a praia do quilômetro 32. São... Sensivelmente... 16 horas e 34 minutos. E está bem calmo aqui. Está bem calmo. É uma zona extremamente restrita. É uma região extremamente restrita. Aqui vocês podem observar os mangás. Tem os mangás aqui. Lá também. Tem mangás. E nós cá estamos. No quilômetro 32. A praia onde acontece tudo. A praia dos segredos. A praia do quilômetro 32. A praia privada. Aqui estão. O Siddhartha. Como é que é? Como é que é a família? O que é que vão fazer vocês? Estamos a nos arrumar. A nos prenderar. Com as mãos. O cabelo por aqui está aqui. O cabelo o que é? Crespo aliás. Crespo é o que? É versátil. Versátil. Sim. É tutti frutti, né? Sim. E aí é tutti frutti. Cabelo crespo. Crespo. É muita miçanga, mano. Não quer que ele não tivesse bonito o carro. Mas para... Aí está o Sambala. O rei de Medina. Não tem? Não. Este é o termo certo que tu vai procurar. O rei de Medina. Nunca pode esquecer o rei de Medina. Cabelo natural. 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 Poxa. Isso... Chama-se Sangeta, né? Não. Isso é o que? Não. Isso é a famosa cana. Trança de linha. A famosa cana. Trança de linha. Nós estamos a brincar em Buzagro. Então... São nossas atrizes do videoclipe. Não, não, não. Isso aqui esquece. Calma. São nossas atrizes do videoclipe. Agora vão se... Estão a se arrumar, na verdade. Oi. Feito. Feito. O que é isso? Isso é de madeira, né? Sim. Esses brincos são feitos de madeira. Sim, sim. E as vezes esse colar. Muito lindo. Elas estão... Vê só. É africano. E eu brinco com o mapa da África. Do continente africano. Veja lá. Esta mulher africana a se produzir. Não precisa inventar muito. Não precisa inventar muito. Em uma conversa, alguém me perguntou. Como é ter esta cor? E saber que vocês são uma herança, lembrança daqueles que nos colonizou. Não pedi ao colono que viesse cá ter e nem que se envolvesse com mulheres pretas. Mas, infelizmente, é assim que eu vim parar aqui. Em todo lugar que eu vou, não falta um preto para risco da minha cor. Para julgar, zombar e ofender. Sem que eu me possa sequer defender. Porque, senão, serei vista como uma racista. Porque, para muitos, ter esta cor é uma conquista. É normal serem chamadas de mundele, mulatas, quebra do colono ou latona. Até que um apelido melhor venha à tona. Não posso mudar o meu passado. Mas eu posso pedir a Angana que, se me der uma filha, não permita que ela carregue todo este fardo. Quero que ela seja preta, sem censura. Pois, para mim, é melhor ter a pele escura. Pois nunca sofrerá a humilhação de ter homens acendando de antemão, com dinheiro a mão, conscientes de que para cá me levarão. Eu vi professores me chamando para debater sobre uma temática, ficarem estupefactos ao ver que, afinal, conhecimento tinha eu. Mulatas são burras, não têm conhecimento. Quando pequena, eu não podia fazer birra, pueril. Dizem que é normal irmãos brigarem entre irmãos, não é? Pois, para nós, mulatos, não. Esta, só briga com o irmão porque percebeu que é diferente, que tem uma cor mais reluzente. Essa menina, hum, terá um futuro decadente. Assim que crescer, vocês verão, ela abandonando quem a viu nascer. Até o próprio irmão, ela dirá não conhecer. Quando eu tiver uma filha, eu quero que ela seja preta, sem censura. Mas, para mim, é melhor ter a pele escura. Assim finalizamos mais um dia de trabalho, mais um dia de filmagem, com flagelo urbano. Sambala, Medina, o ermo. Missanthro, o griot. O ancião dos coros. Todos os coros do país. Flagelo está levado sozinho, mano. É muito talento para um rapper, está de falar. Obrigado, mano. Daqui a pouco, os manos do Aurembi vão te convidar para o coro, mano. Não, tuas coros são bons. Muito obrigado, mano. Tuas coros são bons. Muito obrigado, mano. Fizeste coro no álbum também do Kapa, né? É, fiz, fiz, fiz. Neste álbum não. Neste álbum não. Mas nos outros sim. Nos outros sim. Flagelo urbano, talento de rapper, produtor musical, roteirista. Aumentou, aumentou no público, aumentou no público. Amarrando. E como se não bastasse ser angolano. Porque ser angolano já significa ser licenciado. Ser angolano equivale à licenciatura, mano. É para gajos duros. É para gajos que não são mimosos. Não, não, não são. Viver em Angola é guerra. Então, aguarde aí, família. Um bom videoclipe produzido pela EC. Sim. Sim. Pela EC Filmes. E os takes de drone feito pelo Vlogs do Primata. Do Primata. Relatório autônomo. Sim. Sim. E aqui o pessoal da produção. Está aqui eles. Está aí o Siddhartha. Sim, sim, sim. Eduardo Siddhartha. O Mano P2. O homem da produção. O Mano P2. O Igor. O Mano Cine. O Mano Cine. E como atrizes que vemos aí, as nossas manas se apresentem? Yanessa. Andrea. Yaneessa poetiza. A Andrea, a nossa cantora. Também. Essa tem que. E o homem da filmagem. Ocillo da EC Filmes. Família. O pessoal está lá. Minha equipa de produção. Sofredores. Eoioioioioioioioioioioiiou. Ok. O coating eusoii. Ok. Peraí, peraí, peraí. Onde vocês foram parar? Lá, quase na casa de Jesus. É distante. Aquela casa do Ernesto e Bartolomeu. Como assim? Chegaram até a casa do Ernesto e Bartolomeu. Vamos lá. Pai, suba, suba, suba. Ok. Ok. We're finished. Ok. Andaram muito, mano. Foi, tchau. Sim. Lá atrás cabem três, né? Lá atrás cabem três. Aqui três. Estamos... Essa é a verdade. Contrata na mesa. Contrata na mesa. Contrata. Contrata na mesa, né? Estamos com água azul. Pode escrever? É, é, é. Aqui pode vir mais um. Eu vou ficar aí. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. A Ernesto tem sorte, magrinha. Vamos lá. Não. Mas também tá até pacote. Vamos embora. A equipa tá completa. Sabe como vocês não respeitam os outros? Ok. É a mesma coisa. Família, nós estamos aqui com flagelo urbano depois das filmagens e temos muitas perguntas entaladas na garganta. Hoje eu vou soltar todas. Vou libertar todas as perguntas. Vamos lá. Flagelo urbano. Quais são os critérios para fazer parte da Azul? Ok. Por que o relatório autônomo não faz parte da Azul? Não tem padrão na cozinha? É que corrompeu o Cidar. É que corrompeu o Cidar, pa. nos princípios que nós defendemos e que, acima de tudo, priorizes a arte antes do dinheiro. Isso é, para nós, primeiro está a arte, primeiro está a boa música, primeiro está a liberdade e a independência artística e depois é que vem o resto. Se tu realiza esses requisitos, mano, nós não temos qualquer problema em receber um bom artista na nossa lenda. Nós estamos de braços abertos, mano. Neste preciso momento, quantos membros fazem parte da ZOO? Neste momento nós temos o Manu P2. Sim, sim, sim. Nossos palistas, o Mateus Jorge. E temos o Eduardo, o Eduardo é diretor de artista e repertório do ZOO. E temos um novo membro que é o Igor. O Igor. Então são quatro membros. Cinco, não é, comigo? Cinco membros da ZOO. Mas, nestes cinco membros, o único artista que neste momento tem obras lançadas, obras sólidas, é o Flagelo Urbano. E o Manu P2 tem um álbum com o SV, mas na altura foi uma cena independente, uma cena deles. Mas saiu pela ZOO? Não, não saiu pela ZOO, foi uma cena independente. Agora, dos membros da ZOO, quem tem álbuns, obras, sou eu. Eu sou o único que tem álbuns, tem EP e tem outras cenas lançadas pelo ZOO. E também pretendemos nos próximos tempos fazer o álbum do P2. O álbum do P2. Eu gostei muito daquela produção. Valeu. Grande vibe. Já trabalhei com quase todos. Quase todos. O Kid, o MC, o Nuwati, o Beirão. O Hip Hop vive na Azul. O Sankaleia, já produziu para o Mono, já produziu para o Arsênico, já produziu para o Banco. Boa de gente, boa de gente. Monostério. O Hip Hop vive na Azul. E o Monostério, sempre que eu estive com o Monostério, o Monostério sempre tem a probabilidade de falar muito bem do Manuflagelo Urbano. O Monostério fala muito bem das tuas misturas. Obrigado, obrigado. Não, és mesmo bom na mistura. Obrigado, obrigado. Tu sabes disso. Obrigado, obrigado. Curte bem mesmo das tuas misturas. Obrigado. E nota-se na sonoridade dos teus sons. Cada voz no seu devido lugar. Tudo bem trabalhado. Não, eu gosto. Eu gosto, primeiro, pela qualidade. E para mim, um produto, uma música. deve responder a certos requisitos. E a qualidade sonora é um desses requisitos. Para mim, a música tem que ser, tem que se ouvir bem. Os instrumentos devem estar bem colocados. Cada um dentro do seu espectro. Tem que ter uma sonoridade que realmente agrade os ouvidos. E agrade, acima de tudo, a alma, o espírito. Uma música que faz com que as pessoas se identifiquem. E para isso é necessário que tenha um certo... Que respeite ou responda a um certo nível de qualidade. E isso nós alcançamos, quer ao nível da própria produção, como também ao nível da mistura. A nível do movimento underground, o flagelo tem uma particularidade. É um artista que escreve seus próprios coros e faz seus próprios coros. E tem procurado, no máximo, pedir participação relativamente aos coros. E quanto tempo o flagelo faz para escrever um coro ou fazer um coro? Para fazer um coro, depende. Há coros que eu faço no momento e há outros que levam meses. Por exemplo, os coros do Biju Padrão levaram meses, meses, meses a serem escritos e a serem concluídos. Mas há uma particularidade é que neste álbum já chamei mais pessoas para fazer coro. Como é o caso do Daka Eoin, Carla Moreno, a Branca, o Dino Ferraz... Mas como é que surgiu essa cena? Começaste a fazer rap? Dizeste, não, vou começar a fazer meus próprios coros? Sim, sim, eu tenho... A minha família é religiosa, tem protestantes, tem metodistas. E eu sempre gostei dos coros das igrejas evangélicas. Sou muito apaixonado pelos cânticos, pelos hilos, as músicas, dos corais dessas igrejas. E eu, quando era mais novo, ia com a minha mãe à igreja e eu via, e agradava muito o que eu ouvia. E hoje, também por influência de artistas como os irmãos Cafalla, o Justino Andanga e outros, imprimi uma sonoridade própria às minhas músicas e adotei coros característicos, coros próprios. E tenho cultivado, ao longo desse tempo, a feitura ou a escrita dos meus próprios coros. Eu gosto que os coros, que as minhas músicas tenham o coro, que sejam realmente a minha cara. Eu não sou um cantor profissional, não sou um corista profissional, mas procuro fazer com que os meus coros estejam, pelo menos, a um nível aceitável. E essa tem sido a minha batalha, trabalhar nisso. E penso que as pessoas têm gostado, pelo menos não tenho ouvido críticas negativas nesse sentido. E agrada-me o facto de saber que as pessoas gostam muito dos meus coros. Sim, para quem consome o Manuflagelo Urbano, consome as tuas músicas, nota, é notório, que és um artista dedicado, um rapper dedicado a escrever coros e a fazer tuas coros. Nós notamos, transparência, a tua dedicação nos coros, transparência, nota-se mesmo, que ele tem um certo cuidado com os coros, e isso é muito bom, porque, poxa, imagina que os rappers todos tivessem essa, digamos assim, essa independência relativamente aos coros. Não, vou passar a escrever meus coros, vou me dedicar mais tempo a escrever os coros, porque, na verdade, o coro é a alma, é a alma e o coração da música. Exatamente, exatamente. O coro é o momento da reflexão. Exatamente, exatamente. É no coro que você reflete. É o ápice da música. Exatamente, exatamente. E a... Mano, eu tenho uma cena, eu não gosto muito de correr atrás das tuas para fazerem as coisas, querendo ver? Principalmente quando são pessoas vaidosas, por conta da sua relevância no cenário artístico, por conta do seu saber fazer as coisas. Algumas pessoas são vaidosas, dão voltas, e eu tenho aprendido de tudo um pouco isso dentro da música para me tornar relativamente independente. Foi assim com a produção, eu comecei a produzir porque não suportava certos comportamentos de alguns produtores, comecei a misturar porque eu não suportava certos comportamentos de alguns humanos que misturam, de algumas vaidades. Eu sou assim, quando vejo que preciso muito de uma coisa e estou com dificuldades de alcançar essas coisas, por intermédio de outras pessoas, eu procuro aprender. E foi exatamente o que eu fiz. Principalmente com mistura e produção. Como eu lhe sei dizer, em relação aos coros, eu costumava ir com a minha mãe para a igreja, e via, ouvia, e agradavam bastante, fui aprendendo. Mas também, em parte, prefiro fazer os meus próprios coros para evitar andar atrás de determinadas pessoas. E acredito, eu já pedi para muita gente fazer certos coros. E alguns mesmo, tipo, se comprometeram, mas depois não aparecendo, depois já não atendiam o telefone. E depois, sabendo do tipo de música que a gente faz, sentiram receio, sentiram medo, toda vez... Então, essas coisas frustram. E eu prefiro fazer os meus próprios coros e não estar a andar atrás de determinadas pessoas. Parabéns? Durante a sua abordagem, o Mano Flagelo falou sobre o icônico artista do Planalto Central, que é o Justino Andanga. E a pergunta que não quer se calar é, o que faltou para o Mano Flagelo Urbano fazer uma faixa com o Cota Justino Andanga? Olha, não faltou nada. É uma cena que eu vou me arrepender para sempre. Eu queria muito cantar com aquele Cota. Para mim, é das figuras mais importantes da cena musical angolana, mesmo. É dos artistas mais relevantes, ou foi, né? O Mano não está mais... O Cota não está mais entre nós. E foi. Foi um dos mais importantes artistas da cena musical angolana. Foi uma grande influência para mim. E, epa, eu chorava bem quando ele ouvia os coros dele. As músicas dele são profundas. Eu não cheguei a gravar com ele. Por infortúnios, epa, da vida, por... sei lá. Mas eu tinha pensado, eu já pensava, já ponderava essa ideia. Estava à procura de uma música que se adaptasse. Isso é uma música que harmonizasse o modo dele de cantar com a letra, com o que eu pretendia. Só que isso, infelizmente, não aconteceu. É um lamento imenso e, epa, é uma cena que eu lamento. Gostaria muito de poder ter cantado com o Cota, mas infelizmente não aconteceu. Epa, se calhar, se calhar, vamos, 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 vamos usar um sample, deino, coisa do gênero, para fazer, para reviver o Cota. Exaltar com o Cota Renache, tem novos capítulos. Exatamente. Para quem não conhecia o Mano Flagelo, quais são os meios para te contactarem? Tem as minhas páginas nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Flagelo Urbano. Yeah, Flagelo Urbano Sambala. Depois tem, pode me contactar pelo número do Eduardo Siddartha, 931-96-9272. O Eduardo Siddartha é o diretor de artista e repertório dos 11. Ok, tamo junto. Valeu, muito obrigado. Ok.